Pessoal, nós estamos atrás de uma lagoa aqui, nós estamos no meio de uma mata aqui, faz muitos anos que eu passei por aqui, agora está eu e o Manel aqui, aí através da informação nós descobrimos que tem uma lagoa aqui, nós estamos procurando ela aqui, pelo barulho está para esse lado aqui, parece que tem gente lá, aí está aqui o Manel com a vara de bambu aqui, pescaria tem que ser assim, simples, eu uso as varas telescópicas também que é para transportar na moto, mas a varinha de bambu não tem como substituir não, com a vara muito forte, nós trouxemos aqui uma panela, para você ver a água aqui da lagoa, é aqui mesmo que é a lagoa, teve que vir a pena, já andou aí uns dois quilômetros andando aí, já está caçando essa lagoa, olha, está uma molecada aí dentro, o barulho, começou a sua panelinha para fazer um peixe frito pessoal, então acompanha o vídeo até o final aí, nós vamos pescar, vamos ver que peixe que tem, pescar e fazer um peixe frito para vocês aí, muita gente gosta de ver fritando, então acompanha até no final aí, essa aventura nossa de hoje aí, aí que tem que passar a baixada, aí, bora, ô retado, a lagoa pessoal, dá uma molecada aí, tá, mas não o barulho dá nada ali, ô, que trem bonito, hein, ui, tô ficando velho, opa, quase que eu caio, tem mesmo, tem espinho, ó, pé de joarzeiro, pé de joar, e aí pessoal, vamos ajeitar aqui, nós já volto mostrando o peixe para vocês aí, depois nós vamos fazer um frito, valeu, aí pessoal, deixa eu passar aqui, nós lá com um monte de vara não pegou, levanta aí, tá doido, tu com a vara só pegou mais do que nós lá com um monte de vara, tá doido, deixa eu dar aqui, rapaz, aí tu leva tudo para casa e compra, aí ó, chegou um cara já mesmo, não perde tempo não, e tu só pegou uma? deixa eu ver essa enfeirinha tua aí, aí ó, isso aqui, tá com a enfeira de uma, toma, vou voltar ali, tá melhor do que nós, já tá crescendo já, o pescador mesmo, pessoal, acendeu o fogo, para afitar um peixinho aqui agora, que bom que pega fácil né, tá ficando bonzinho já, tá esquentando, com o frio que tá, aqui agora é a, falta botar óleo e o peixe, que o fogo tá bom já, molequeada lavando o cavalo lá, corajoso, entrado daquele jeito ali, cheio de espinhos, caatinga de pouco, nós juremos, tem um buraco ali no meio velho, ali naquele, naquele cantinho ali ó, sem caçar água aqui assim, humm, o peixe não vai, humm, 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 ai vá, humm, enfim, humm, hum humm, humm, O negócio aqui tá ficando bom, ó. Moleque, cara, tá tomando banho com coragem, né, moço? Também não lago assim nunca. Até machinha com cuidado de pau, né? Não tem jeito. Lá vai, nego. Tá ficando bom. Fica d'água na boca, rapaz. É, pessoal. Tem um monte de pesqueiro aqui, ó. Olha o carreiro. Primeira vez que eu venho num lugar assim, não pego. Já que tem outro fogão. Já que tem outro pesqueiro aqui. Peguei só uma. Já que tem um pesqueiro escondido aqui também. Então, os moleque lá. Peguei uma só, os meninos pegam umas duas. Mas tá bom. Voltar aqui pro fogo aqui. O importante é pescar. Mas eu vou continuar. As varas tá dentro d'água. Vocês veem a lagoa bonita. Aí pra vocês verem, ó. Minhas varas, onde é que tá ali, ó. Agora nós vamos comer o peixinho frito, né? Tá bom já, rapaz? Tá bom, você não, meu irmão. Você olha aqui pro meio aqui. Vamos pregó agora. Tá bom já, ó. Não desce não, viu? Isso aí tá bom já, mano. Esses pequenos aí tá bom. Agora o... O grande já está aqui ainda. Isso aí mesmo, né? Até tirar a panela do fogo e comer na panela. É, pessoal. O peixinho ficou gostoso. Ficou bom, viu, mãe? Mano, ele não faz temperinho aí. Tem temperinho, mano. Não, ele tem sazão e tudo aí. Ele tem outra problema, né, Mano? Ficou bom. Tá na agulha? Tá. E aquele dia, mano? Também? Tem temperinho tá bom. Sério mesmo, quem der? Tá bom. Tem sazão e tudo aí, mano. Tá mais. É, pessoal. Esse vídeo já ficando por aqui. Não pegamos muito peixe, mas tá bom demais. Fritamos. Divertimos. Agora tá indo embora. O que você achou até o final, deixa o like aí. E até o próximo vídeo.